Veja nesta edição farinha de mandioca e tomate estão mais caros nas feiras de Belém. Ingestão de cálcio na gravidez garante boas condições de saúde para o bebê. Pesquisadores incentivam agricultores a trabalhar com variedade de mandioca. Multirão do Judiciário do Pará quer reduzir número de processos. A dica de saúde com o dermatologista Birajara Salgado. Biblioteca do Museu Paraense Emílio Guilde é reaberta. E informações sobre investimentos em CDB. Hoje é terça-feira, 16 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da alta de preços de alguns produtos. Os consumidores têm sentido no orçamento os altos preços da cesta básica, principalmente no que diz respeito a farinha de mandioca e ao tomate. Nossa equipe de reportagem foi a uma feira de Belém conferir a comercialização desses produtos. A farinha de mandioca apresentou reajustes de 90%. Os produtos antes comuns na mesa do paraense, hoje é raridade. Claro que diminuiu. Eu tenho que botar lá, não é para os filhos, para os netos. Se eu botava, vamos dizer, um copo, tenho que botar meio. Para quem comercializa o produto, o aumento no preço dos sacos de farinha, que até em outubro do ano passado, eram vendidos a R$ 120,00 e hoje são comercializados a R$ 330,00, prejudica a venda. Para não perder a clientela, seu Aldo vende o litro da farinha a R$ 5,00, abaixo do preço de tabela. Porque a gente não acompanha o aumento. A gente está vendendo a R$ 7,00, R$ 7,50 o litro, para acompanhar a margem de lucro. Para não perder o cliente. A gente aumentou o preço, mas o nosso lucro diminuiu, para a gente manter a clientela. Os vendedores acreditam que o aumento do produto está ligado à falta de incentivo aos produtores. O que acontece? As pessoas que vieram de fora, segundo eles, compraram a terra, mandaram tirar a mandioca, produzir só o que tinha e fazer o plantio de Dendê. Com o plantio de Dendê, o que ele tem? Ele está trabalhando em casa, com FGTS, com INSS, ISS, todo o direito recolhido, tem décimo, se aposenta, sem precisar fazer toda essa viagem. Lá ele vive, lá ele morre. Na mesma tendência de aumentos está o tomate. O quilo custa em média R$ 7,00. Dona Socorro perdeu clientes por causa disso. R$ 7,00. Por que aumentou tanto? Amigo, devido a chuva, muita chuva, muita chuva e as plantações não se desenvolveram. A senhora compra direto do produtor? Não, na CESA. Na CESA. E os clientes reclamam muito? Muito, reclamo e muito. Andando um pouco mais, encontramos o Jorjão. Aqui, o quilo do tomate é encontrado a R$ 4,00. É mais barato porque ele é produtor. É porque eu sou produtor. Isso facilita muito. Facilita muito. E vem direto para mim também. Isso é verdade. E a qualidade, né? A diferença do tomate desse para o supermercado não tem diferença. Na mesma feira, tanto os preços da farinha de mandioca quanto do tomate variam. São produtos que estão mais caros. Então, para economizar um pouco mais, ainda vale a velha regra de gastar o solado do sapato e pesquisar. Pesquisar. Geralmente, o pessoal acha que a feira bicicleta é um pouco mais cara, né? Você vai na pedreira, eu acho que é o mesmo preço. Não tem definição de uma da outra. É o mesmo preço. O salário mínimo deverá passar dos atuais R$ 678 para R$ 719,48 a partir de 2014. Essa é a proposta para a lei de diretrizes orçamentárias divulgada pelo Ministério do Planejamento. A proposta ainda vai passar pelo Congresso e, se for aprovada, o novo valor do mínimo passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Esse novo valor do salário mínimo em 2014 ainda pode ser alterado com base nas normas estabelecidas para sua correção, que compreende o crescimento do PIB de 2012 e a medida da inflação deste ano. O cálcio é a matéria-prima de ossos e dentes. Alunos de medicina e professores da Universidade do Estado do Pará desenvolveram uma pesquisa em relação à suplementação de cálcio na gravidez. O mineral ajuda na prevenção de hipertensão no período da gestação. A ingestão de cálcio durante a gravidez garante ao bebê ossos fortes, um coração saudável e uma boa dentição. A afirmação é científica e serviu de base para estes pesquisadores da UEPA. Eles elaboraram mecanismos para incentivar os profissionais da saúde a receitarem o consumo de cálcio durante a gravidez. É uma medida muito barata, muito eficaz e seria de efeito benéfico sem amplitude mensurável. A pesquisa constatou que o cálcio ajuda na prevenção da hipertensão na gravidez. A equipe se subsidiou em estudos científicos que apontam que a suplementação de cálcio reduz em cerca de 50% o risco da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença gestacional que se manifesta a partir da vigésima semana e provoca na gestante a hipertensão e a proteína na urina. Os primeiros sintomas da doença são os inchaços, principalmente nos membros inferiores. Logo depois, vem o aumento excessivo de peso. Além da redução do risco da pré-eclâmpsia, o cálcio também reduz em 36% o risco de nascimentos prematuros e em 20% o de morte. Os índices são comprovados através da medicina em evidências. Professor Regis é um especialista na prática. A medicina baseada em evidências não é uma tecnologia criada pelo ser humano para punir pacientes, punir profissionais da saúde. E sim um conjunto de métodos e conhecimentos para ajudar na melhor escolha. Porque as ciências da saúde, as ciências naturais, a ecologia, as ciências biológicas em geral, as incertezas permeiam todas as perguntas relacionadas a essas questões em ciências biológicas. Então o melhor meio de fazer uma escolha é através de métodos que permitem reduzir as incertezas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de pelo menos um grama de cálcio por dia. Este consumo deve iniciar antes da gravidez e se prolongar durante e depois do parto. O leite e seus derivados são importantes fontes de cálcio. Nutricionistas equilibraram esta receita para o dia a dia da gestante. Para quem é intolerante à lactose, pode substituir o cardápio para vegetais folhosos verdes escuros. A soja e seus derivados. E agora vamos falar de educação. Alunos de estados das regiões norte e nordeste do Brasil têm quatro anos de atraso na aprendizagem em relação aos estudantes do sul e sudeste do país. Os dados são de um levantamento da Fundação Le Mans feito com base na Prova Brasil e mostrando o percentual de alunos de escolas públicas que tiveram pontuação considerada adequada no exame. Os resultados apontam que no final do ensino fundamental, no nono ano, os estudantes que moram em Alagoas, no Maranhão e no Amapá sabem menos português e matemática do que aqueles que estão terminando o quinto ano na rede pública de estados como Minas Gerais, Santa Catarina e o Distrito Federal. Os agricultores da região da Transamazônica estão conhecendo a produtividade da mandioca. A Embrapa desenvolve uma experiência que apresenta novas variedades da cultura sem agredir o meio ambiente. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Há algum tempo a cultura da mandioca vem sendo substituída por outras, devido àquele sistema de plantio tradicional em que o agricultor corta e queima para poder plantar as raízes. E por causa da baixa produtividade, eles precisavam desmatar mais áreas para plantar mandioca. Eu tinha um alqueiro aqui, todo ano eu arava ele e plantava. Aí foi, por fim não deu mais nada. Dez anos eu plantei mandioca em seguida. Aí eu plantei mandioca e o milho morreu. Aí eu digo, agora acabou. Eu arrancar a capinha eu não vou. O relato desse agricultor chamou a atenção, que dizia que quando chegou aqui, que tinha bastante mata, eles desmatavam e plantavam mandioca por dois, três anos e obtia até 80 sacas de farinha numa tarefa. E com o tempo, ele falou que nos dias atuais ele não estava obtendo nem 40 sacas mais de farinha na mesma área. A pergunta dele foi essa, será que eu vou ter que abrir novas áreas, mudar daqui para onde tem mata, para desmatar, para plantar mandioca? Porque é o que ele aprendeu ao longo da vida, foi fazer dessa maneira. Com o desânimo, boa parte dos agricultores migrou para outras lavouras. Só que o tempo passou e hoje a farinha de mandioca, principal alimento da região, está em alta. Cada saco varia de 280 a 300 reais. Vendo que muitos produtores deixaram de plantar açaízes, a Faculdade de Engenharia Agronômica da UFPA, em parceria com a Embrapa, trouxe e apresentou para a Transamazônica novas variedades de mandioca e macaxeira. Foram trazidas e experimentadas no campo da Embrapa, 30 variedades de mandioca. Já na propriedade da família Calvi, na Princesa do Xingu, 15 de macaxeira. Essas variedades foram apresentadas ontem, num dia de campo. Além de serem mais produtivas, elas têm resistência a doenças. A principal doença da mandioca na Amazônia chama-se podridão radicular da raiz. Hoje a Embrapa já disponibiliza material que tolera, eles não são resistentes, totalmente resistentes, mas que toleram essa doença. Então hoje também nós estamos disponibilizando, para os produtores que aqui hoje estão visitando, material genético que apresenta uma tolerância à podridão radicular da raiz. Na comunidade da Princesa do Xingu, a plantação de macaxeira, auxiliada pelo professor doutor Sebastião Augusto, da UFPA, deu tão certo que hoje cinco variedades que garantem uma maior produtividade foram distribuídas para os agricultores do município de Almeirim. Segundo o professor, as plantações foram feitas em uma área de pastagem, usando o sistema de plantio mecanizado. Começamos a mostrar nessa conversa que poderíamos trazer novidade para eles. E que uma das questões que surgiu, qual variedade vocês plantam? É uma variedade só? Então é uma discussão que acompanhava alunos, agricultores e nós professores. E eles falavam na época de apenas uma ou duas variedades de mandioca que era tradicional aqui. E que uma, por acaso, naquele ano, estava dando problema de doença, que era olho roxo, muito famosa aqui. Nós explicando para os agricultores que teria condições de avaliar outros materiais genéticos, em parceria com a Embrapa. O trabalho deu tanto resultado em área de pastagem, que era para mostrar para os agricultores que tinham técnicas para se recuperar áreas que já estavam degradadas com pastagem e sem precisar de abrir, queimar ou fazer outros trabalhos em área de juquira ou de regeneração ou mesmo de mata primária. E o resultado deu espetacular que nós conseguimos atingir até 40 toneladas de raiz por hectare com algumas variedades. Entre as variedades apresentadas está a creme. É a mandioca que tem esta coloração amarela, que contém beta-caroteno, percursor da vitamina A. Uma das causas que a vitamina A causa, a abusência da vitamina A causa no ser humano, é que ela provoca a cegueira no todo. Então, a vitamina A, você consumindo uma macaxeira com a coloração dessa aqui, você pode perfeitamente, essa macaxeira, ser uma fonte de provitamina A. Com uma produção de 4,5 milhões de toneladas de raízes, o Pará é o estado que mais produz mandioca no país. Mas, além de ser produtor, é também consumidor. A população paraense é a que mais consome farinha em todo o Brasil. Estima-se que, por ano, cada pessoa consuma cerca de 34 quilos de farinha. Mas, além da mandioca, a macaxeira também é uma preferência estadual. Cozida, frita ou até o bolo de macaxeira é uma iguaria típica dos paraenses. Aqui na Princesa do Xingu, a dona Julita preparou um com uma nova variedade de macaxeira, experimentada na propriedade da família, que sempre abre as portas para as pesquisas da UFPA e da Embrapa. É uma enorme satisfação para a gente, quanto família Calvin, estar contribuindo mais uma vez nessa pesquisa. Já estamos cinco anos trabalhando com plantio de mandioca. Dois anos a gente começou com macaxeira. E está disponibilizando para esses produtores mudas, sementes, para que eles possam estar ampliando o plantio dessa cultura. Teremos no nosso quadro de economia a repórter Caroline Guimarães, está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E hoje nós vamos falar sobre o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É isso, Pedro Loureiro. O planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui ao meu lado. Pedro, esse investimento é o investimento mais comum que existe? É, ele é um dos mais comuns. Perde um pouquinho da poupança, mas ele chega muito perto. Ele divide, vamos dizer assim, com o fundo de investimento, com os fundos, ele divide a preferência. Ele é quase como uma preferência nacional. Só que as pessoas muitas vezes não sabem exatamente o que é que elas estão fazendo. Elas fazem, tratam o CDB como se fosse colocar um dinheiro na caderneta de poupança, e não é. CDB, vamos dizer assim, simplificando, é um dinheiro que você empresta ao banco, que o banco vai usar esse dinheiro, vai botar taxa de juros dele, despesas, impostos, uma série de coisas, e emprestar para terceiros, para quem usa o cheque especial, para quem financia o carro. Então, ele é bem específico. Ele diz que é o que a gente chama, ele faz funding para o banco. Ou seja, ele cria dinheiro, cria lastro para que o banco faça a sua função original, que é a intermediação financeira. Pegar dinheiro de um, trabalhar aquele dinheiro e entregar para outro que vai usar, que é quem precisa, e depois devolver. Agora, não existe um único tipo de CDB, existem vários tipos. O que é que as pessoas precisam ficar atentas? O CDB, uma comparação que eu faço, é igual ao carro. As pessoas tratam o CDB como se fosse um carro. Quando você perguntar para qualquer pessoa o que é um carro, todo mundo sabe o que é um carro. Mas, na hora de comprar, eles escolhem, se elas querem um carro esporte, que é uma picape, que é um off-road, que é um carro com quatro portas, duas portas. Com o CDB, não ocorre isso. A pessoa chega no banco e diz, olha, eu quero fazer um CDB. Ou, muitas vezes, pergunta para o gerente, qual é uma aplicação que eu posso fazer? E o gerente diz, faz um CDB. Só que ele acaba comprando o CDB que, muitas vezes, interessa para a instituição financeira. Porque ela está precisando, digamos assim, bater uma meta do CDB pré-fixado. Mas, para você, o pós seria o indicado. Só que ele te oferece o pré, porque para ele é melhor. E essa é a diferença básica. Existem diversas variações, mas o principal é, o CDB é pré ou pós-fixado. Ou seja, pré-fixado, você determina hoje, na hora da aplicação, o quanto você vai receber lá na frente, no vencimento dela. E o pós, não. Você determina um indexador. Por exemplo, 5% mais o IGPM. Você sabe que vai receber 5% mais o IGPM. Mas não sabe quanto é o IGPM. Ou seja, ela é pós-fixada. Você define as regras agora, mas sabe quanto é só no dia do resgate. Essa é a diferença fundamental entre um e outro. Ok. Só lembrando, Pedro, que quem quiser participar aqui do nosso ao vivo, basta ligar para o telefone 4006-9211. Pedro, também, quando é que as pessoas devem fazer esse tipo de investimento? Olha, vamos supor que dentro do planejamento financeiro da pessoa, ela definiu que ela tem que fazer X mil reais em CDB. Especificou. Vamos dizer que o cenário indica que existe uma probabilidade, uma tendência à subida da taxa de juros. Neste caso, o mais indicado é o pós-fixado. Por quê? Porque o seu investimento acompanha o mercado. Você está definindo hoje, a taxa de juros está subindo, você ganha em cima da taxa de juros, então você ganha mais. Quando existe uma tendência de queda da taxa de juros, o ideal é que seja um pré-fixado. Por quê? Porque se vai cair, provavelmente, a instituição financeira, ou seja, o banco, vai pagar. Digamos, você faz hoje um CDB. Definiu X% que ele vai pagar por um CDB de 360 dias. Amanhã a taxa de juros começa a cair. Ele já não vai pagar mais a mesma taxa, obviamente, para novos investidores. Por quê? Porque a tendência é de queda. Então, o que é que ocorre? Quando você percebe, você vê que o mercado indica para uma queda da taxa de juros, melhor é o pré. Quando indica uma subida da taxa de juros, melhor é o pós. Claro que não é apenas isso, mas essa é a diferença fundamental. E, a partir daí, você passa para a escolha de qual é o indexador, se vale a pena a remuneração prometida, porque também você tem que saber se não interessa simplesmente se ele é pré e a taxa não é boa. Tem que ser pré, com uma taxa boa. Mas o fundamental é saber, pré ou pós, o que o mercado está dizendo e o que é que eu preciso fazer. Como é que pode-se ter essa certeza? Não tem. A verdade é que não tem. O Peter Drucker, que é um estudioso não de finanças, mas de mercado, diz o seguinte, que o mercado, ninguém sabe como o mercado funciona. É justamente por isso que ele funciona. Então, você não tem. Se você olhar, hoje está ocorrendo a reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir amanhã se a taxa de juros permanece igual, sobe, baixa a taxa Selic. O que é que acontece? Se você olhar hoje todas as previsões, você vai ver que tem gente apostando, o mercado, analistas de mercado, apostando fortemente que vai subir, tem outro bocado apostando fortemente que vai cair. Você não sabe. Existem as tendências. E existe, claro, sempre uma maioria. Então, você tem que acompanhar. Ou você gosta da leitura e você mesmo acompanha, nas publicações especializadas, ou você tem que, vamos dizer assim, encostar em quem acompanha. Certeza não tem. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse investimento. É com você, Marcos. Moradores de alguns municípios do sul do Pará interditaram as rodovias BR-158 e BR-155 nesta segunda-feira. Os manifestantes exigiam reformas nas estradas e agora aguardam o posicionamento do DENIT. As rodovias foram fechadas em três pontos estratégicos no município de Santa Maria das Barreiras, em redenção, e o outro entre os municípios de Xinguara e Sapucaia. Apenas carros da polícia, bombeiros e ambulâncias passavam pelo bloqueio. Agentes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam a manifestação. Na semana passada, uma equipe do DENIT esteve em redenção para uma reunião de emergência com os organizadores do protesto. E você acompanha ainda nesta edição a Dica de Saúde com o dermatologista Ubirajara Salgado. E a biblioteca do Museu Paraense Emílio Guilde é reaberta. E mais informações sobre o CDB. O Nazaré Notícias volta daqui a pouco. A Corregedoria de Justiça de Belém iniciou um mutirão que busca zerar o estoque de processos cíveis e criminais. A ação deve se estender por três meses. O mutirão começou no início desta semana e deve durar pelo menos três meses. E para falar sobre esse mutirão, eu converso agora com a juíza participante, Carla Sodré. Juiz, obrigada por conversar conosco. Como é que funciona esse mutirão? Bom, o mutirão foi programado pela Corregedoria da região metropolitana e vai atuar nas varas que solicitaram esse mutirão. São várias varas que têm muita demanda de processos. E foram convocados vários juízes para ajudar a despachar tantos processos conclusos para a sentença ou para mero despacho, com o intuito da celeridade processual. Agora, como é a rotina de vocês durante esses... São três meses, cerca de dez juízes atuando. Como é a rotina de vocês? Bom, durante esse período de três meses, nós vamos trabalhar todos os dias. Alguns juízes estão vinculados a uma determinada vara, a depender da quantidade de processos. As varas que têm maior demanda de processos estão dois juízes trabalhando no mutirão. Que, na verdade, não há paralisação da vara. Continua o juiz titulado a vara com seu trabalho normal e o mutirão vem apenas para acrescentar o trabalho. Agora, esse mutirão atende Belém, Ananideua e Marituba. Após esses três meses, outras regiões também serão contempladas? Sim, a intenção da corredoria da região metropolitana é passar esses três meses, seja feito mutirão em outras varas, que também necessitem desse trabalho. Muito obrigada, juíza, por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre a justiça, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que quase três mil processos penais prescreveram nos tribunais brasileiros em dois anos. Antes mesmo de serem julgados, os processos eram por crimes atribuídos a autoridades com direito a fórum especial nas justiças estadual e federal. As prescrições ocorreram ao longo de 2010 e 2011. Já em 2012, os tribunais realizaram 1.637 julgamentos de processos por corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. E o resultado foi a condenação de 205 réus. A Comissão Pastoral da Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a FETAGRE Regional Sudeste acusam o Grupo Santa Bárbara de usar pistolagem e de aplicar veneno contra acampamentos dos trabalhadores no Sudeste do Pará. Trabalhadores rurais que ocupavam a fazenda Castanhás, no município de Pissarra, prestaram depoimentos na Polícia Civil de Marabá, relatando que o grupo contratou mais de uma dezena de pistoleiros para expulsar de forma violenta as 110 famílias que ocupam o imóvel há mais de cinco anos. Ainda segundo a denúncia, nos últimos meses, em três acampamentos de sem terra, localizados em fazendas do grupo aviões, despejaram veneno sobre as roças dos agricultores e sobre as moradias. Em nota, a Agro Santa Bárbara nega o uso das práticas e denúncias que suas propriedades, aliás, e denuncia que suas propriedades são invadidas. Seus funcionários sofrem atentados e fogem para proteger suas famílias. Nesse momento aqui, em que nós estamos aproveitando aqui a TV Nazaré para dar algumas dicas de saúde na nossa área, que é a aula de dermatologia, a gente vai falar também dos cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente. O meio ambiente hoje, extremamente contaminado, ele produz uma série de doenças na pele e falaria, por exemplo, em relação à areia, as areias. Areias de praça, areia de colégio e, principalmente, areia de praia. Naturalmente, nesses casos, por exemplo, das areias, você, se não tiver um cuidado adequado, você pode pegar uma larva migrans, aquele famoso bicho de areia, uma larvazinha que está no intestino do cachorro e do gato, que defecam na areia e você pode ser contaminado aí. Você pode pegar também bactérias, aliás, é um negócio muito frequente, no nosso consultório, infecções bacterianas. Germes que estão nas areias, por exemplo, você pode se contaminar. E também os cogumelos. De maneira que há necessidade de você ter cuidados especiais. Quando você for a uma praia, por exemplo, procurem se localizar naquelas áreas que são banhadas pela maré. Ali, geralmente, ali existe menos possibilidade. E também, nós devemos aconselhar, as pessoas que levam animais domésticos para as praias, cachorro, gato, realmente não é o local, porque esses animais podem infeccionar, deixar germes que vão infeccionar as pessoas. De maneira que há essa necessidade da gente trabalhar em relação a isso, devido à frequência grande nos nossos consultórios de pacientes infectados através desses mecanismos nas areias. E agora vamos falar de festas juninas. Na próxima segunda-feira começam, em Belém, as inscrições para as quadrilhas juninas que desejam participar da décima edição do concurso estadual de quadrilhas adulto em Mirim. As dez melhores ganham troféus e premiação em dinheiro. As inscrições de quadrilhas de todos os municípios paraenses, com exceção da região metropolitana de Belém, devem ser feitas no dia 22 e 23 de abril. E os grupos da capital paraense, Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, Ananindeu, Amarituba, Santa Bárbara, Santo Isabel e Benevides, devem se inscrever no dia 24 no Centur. Mais informações pelo telefone 32024371. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães no nosso quadro de economia. Caroline. Marcos, e falamos sobre CDB. CDB que é um investimento comum, mas também traz grandes riscos, né, Pedro? Se o banco quebrar, o que é que acontece? Olha, o CDB, assim como os outros depósitos à vista que a gente chama, que é CDB, basicamente CDB, caderneta de poupança e conta corrente, mais alguns outros, mas que não são tão comuns. Eles, até 70 mil reais, a soma deles, em uma mesma instituição financeira, estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, uma pessoa que tenha, nesses três investimentos, a soma de 70 mil reais, pode quebrar o banco, nada vai acontecer. Digamos, mas ele tem 100 mil, 70 mil estão protegidos, e 30 mil ele entra para a fila dos credores. Mas, então, até esse valor, que é a grande maioria. Hoje, a população brasileira, quase que a totalidade está dentro desse volume, dinheiro, até 70 mil. Então, isso não tem, não tem. É um produto bem seguro. E se você quiser colocar mais que isso, eu tenho 300 mil, quero ficar bem seguro, você divide em CDBs de mais de uma instituição. Não tem problema nenhum. Basta respeitar esse limite de 70 mil. Agora, qual o prazo desse investimento? Olha, o CDB, ele é bem versátil. O que você tem que saber é exatamente qual é a função, para o que você quer aquele CDB. Por quê? Porque existe uma tributação em cima. Primeiro, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que existe uma tabela decrescente. Durante os primeiros 30 dias, se você resgatar, você vai pagar IOF. Do 31º dia em diante, já não tem mais IOF, porém, continua o Imposto de Renda. E também é aí que entra o objetivo. Digamos, se você não vai usar aquele dinheiro, ele é longo prazo, você não tem por que fazer um CDB, por exemplo, com menos de 180 dias. Que até 180 dias, o Imposto de Renda é de 22,5%. E aí vai reduzindo, por exemplo, até 360 dias, ele baixa para 20%. Acima disso, já baixa para 17,5% e acima de 720 dias, baixa para 15%. Ou seja, se a pessoa pensar, não, eu vou deixar 180 dias, qualquer coisa eu renovo, você pagará muito mais Imposto. Não tem por que. Então, o planejamento é, se você não vai usar com menos de 720 dias, deixe, faça um CDB de 720 dias. Caso precise resgatar, você pode resgatar, não tem problema. Mas, pelo menos, você jogou a seu favor dentro das regras para a tributação do Imposto de Renda. Agora, com relação à tributação, como é que vai funcionar? Como é que funciona? Você já recebe, quando você saca, o trabalho de reter o imposto é da instituição. Ela já lhe devolve líquido o dinheiro e, claro, você coloca na sua declaração de Imposto de Renda, mas já foi descontado, você já recebe líquido. E com relação às cooperativas de crédito, existe a possibilidade de realizar esse investimento? Existe. De que forma? São três parentes. O CDB, que é o mais moderno, o RDB, que é o antigo, bem mais antigo, ainda existe, mas não vejo função de alguém fazer um RDB, e o RDC. O que é o RDC? Ele é o primo cooperativista do CDB. Assim como o CDB funciona para entregar dinheiro ao banco, para que o banco empreste para os correntistas, a cooperativa também faz isso, a cooperativa de crédito. Agora, algumas que são filiadas a bancos cooperativos, o Brasil tem dois grandes bancos cooperativos. Ela oferece os dois produtos. O RDC, que ela recebe dinheiro para ela emprestar diretamente, e ela também pode captar o CDB para o seu banco cooperativo. Então, aí vai sempre da taxa, da negociação, do tipo de proteção, do planejamento financeiro. Mas a cooperativa tem, sim, em princípio, como cooperativa, o RDC, e como uma cooperativa filiada a um banco cooperativo, o CDB. Agora, é possível fazer a reaplicação do investimento? É. Na verdade, é o seguinte, comumente se diz que está sendo feita uma reaplicação. Como se fosse assim na poupança. Poupança, o dinheiro está ali, você saca ou não saca. CDB não é assim. Ele tem um vencimento. Quando aquele vencimento chega, ele será resgatado. Então, quando muitas vezes o gerente diz, olha, posso reaplicar, o que tecnicamente está acontecendo? Está havendo um resgate e uma reaplicação. Por mais que o dinheiro nem apareça no seu extrato na conta, qual é o risco disso daí? Você pagar mais imposto. É por isso que, quando você faz o resgate, teoricamente reaplicar, você já pagou o imposto de renda e você está fazendo um novo CDB. Então, é por isso que no planejamento, o planejamento não evita erros, mas ele minimiza. Então, antes de fazer, você tem que saber, assim como lá atrás nós mencionamos, é um pré ou um pós? Se é pré ou é pós, por que eu não posso tentar mensurar por quanto tempo, de fato, aquele dinheiro pode ficar aplicado sem o que eu precise dele? Pedro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que na próxima terça-feira, Pedro Loureiro estará novamente conosco com uma nova dica de economia. É como você, Marcos. Obrigado, Carol. Começa amanhã em Belém o Música das Américas. O evento faz parte da primeira fase do 26º Festival Internacional de Música do Pará e é voltado especificamente e especialmente para as bandas sinfônicas. As atividades prosseguem até o dia 21 de abril. A programação contará com a participação de grupos musicais tradicionais do Estado, como as bandas de Vigia de Nazaré, São Caetano de Odivelas e Ponta de Pedras e de convidados especiais, como a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que é formada por mais de 70 músicos. Os concertos acontecerão em vários espaços culturais da capital, o Teatro da Paz, o Teatro Ismael Nery no Centur, o Arte do Ociral e no Espaço São José Liberto. O Museu Parainse Emílio Guilde é uma das mais antigas instituições de pesquisa do Brasil. A Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena da instituição reabre as portas depois de uma reforma para atender quem busca conhecimento e informação sobre a Amazônia. Após uma reforma que durou dois anos e oito meses, a Biblioteca do Museu Emílio Guilde foi reaberta. O objetivo maior da reforma da Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena do Museu Parainse Emílio Guilde é dar segurança ao acervo. Nós somos guardiões de um acervo inédito, de um acervo único, raro, na região, especializada. Essa biblioteca é especializada em ciências humanas e naturais, com foco centrado em Amazônia. A biblioteca possui 340 mil exemplares, um acervo que começou a ser organizado em 1894. Hoje, ela é referência para pesquisadores do mundo inteiro. Uma história que começou lá atrás, há 147 anos. Essa história foi idealizada pelo idealizador do Museu Guilde, que é Domingos Soares Ferreira Pena, em 1866, mas foi de fato implementada com Emílio Guilde. Em 1894, quando ele chega a Belém e ele dá o primeiro, o pontapé inicial para compra de livros, para pedir livros, para troca de livros, porque logo ao publicar o primeiro boletim do museu, no mesmo ano, ou ano seguinte, ele iniciou a permuta, que a gente chama de permuta, que é a troca de publicações entre as instituições do primeiro mundo, da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos. Somente a primeira etapa da reforma foi concluída. O objetivo era organizar o espaço físico para atender a vasta demanda da biblioteca, que possui um grande acervo científico com foco na Amazônia e é referência mundial. De modo geral, nós somos a única biblioteca na região especializada em ciências humanas e naturais, então ninguém faz um mestrado, um doutorado, sem passar por essa biblioteca, dentro dessas áreas, sem passar pela biblioteca do Museu Paranense Emílio Guilde. Nós somos referência e somos base para mestrado e doutorado que o próprio Museu Guilde abriga, na área de botânica e zoologia, para a universidade, para a CAPES. Nós somos biblioteca cooperante do sistema de comutação bibliográfica. São muitos os pesquisadores que procuram o espaço, voltado exclusivamente para a produção científica. Quer saber sobre índio? É com o Museu Guilde. Quer saber sobre os rios? É com o Museu Guilde. Quer saber, de um modo geral, da fauna e da flora da Amazônia? É com a biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena. Venha consultar a publicação do Museu Paranense Emílio Guilde, que temos nomes, pessoas de renome, na área da pesquisa que produz ciência, aqui no Museu Guilde. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, pelo endereço www.fundaçaonazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho